Olá pessoal, isso aqui é mais um vídeo do canal Aquarismo Hobby. Hoje é um vídeo, como eu tinha prometido no anterior, para falar sobre as molinésias. Molinésias de água doce, água salobra. Então pessoal, a imagem diz por si só. Caramba, agora a porra dos peixes não fica quieto para eu poder filmar eles. A imagem fala por si só. Esse casalzinho aqui correndo, igual louco, que não deixa ser filmado, resolveu agora, parece que querer dar uma namorada. Eles são um casal de molinésia, um macho e uma fêmea. São animais de rio, são animais de água doce, de águas, às vezes temperamente salgadas. Águas salobras. Por que eles estão aqui no aquário de água salgada? Porque a molinésia tem nela consigo esse poder de sobreviver em águas salgadas, totalmente igual a marinha, e a água salobra. Por que? Ela tem um órgão igual aos peixes marinhos, que ela consegue fazer a dessalinização dentro dela. Eu esqueci o nome desse órgão. Então, esse órgão retira o sal da água, que entra no organismo dela, igual aos peixes marinhos. Certo? Então, há muitos na internet, afora, dizendo que, na verdade, esses peixes, eles não vivem em água salgada, em água salobra. Eles sobrevivem. Então, galera, o que eu posso dizer é o seguinte. Eu não posso afirmar com certeza que esses animais aqui estão vivendo ou sobrevivendo. Eles comem muito bem. Eu resolvi fazer esse vídeo um pouquinho bem mais tarde. Por que? Eu não coloquei simplesmente esses peixes no aquário marinho. Esses peixes aqui eu ganhei de um amigo, certo? E esse amigo, ele disse que esse casalzinho de molinés estava no aquário dele há mais de um ano. E que, inclusive, dá para ver aqui no vídeo, essa garotinha aqui, ela está grávida. Então, eu fiquei meio assim, devido a várias pesquisas, eu falei. Bom, eu vou deixar pelo menos esses dois animais, esses dois casalzinhos no meu aquário, por um mês, para ver se é verdade mesmo. Se eles morrem ou eles continuam vivos. Não é um teste que eu fiz, rapaziada. É simplesmente porque esses peixes, eles já estão adaptados há mais de um ano na água marinha. Então, simplesmente, eu não posso tirar eles do aquário marinho e introduzir eles novamente na água doce. Certamente, eu tenho certeza disso que isso irá matar eles, devido ao tempo que eles estão no marinho. Então, já que eu não posso fazer isso, que eu sei que eu vou matar, simplesmente eu vou ter que deixar eles na água marinha ou tentar fazer uma adaptação futuramente, né? Diminuindo essa alisinização. Eu vou ter que deixar eles aí até eles morrerem. Mas eu acho que isso não vai acontecer, pessoal. Eles não vão morrer tão cedo. Devido à saúde deles, como eles estão gordos, ativos, eles comem bem. São um dos peixes que mais comem. Comem de tudo, até água eles comem, rapaziada. Então, sobre o que eu tenho para falar da molinésia é isso. Eu já tinha visto em alguns fóruns. Um, por exemplo, o Fórum Bom, Brasil Riff, onde alguns aquaristas mantêm muitas molinésias em aquário salgado. Para quê? Para a alimentação de peixes carnívoros, tipo lionfish, moreias, garopas. Peixes que comem, né? Outros peixes. Então, eles mantêm essas garotinhas em aquário marinho. Outros até procriam em aquários, né? Eles colocam no sampa e os filhotinhos nascem. Os filhotinhos são diretamente trazidos pela bomba de recalque jogada dentro do aquário e servem de alimento. Bom, a minha intenção não é mantê-las para servir de alimento. A minha intenção é mantê-las como os outros. Mantê-las para viver. Então, elas vão continuar aí, certo? Como eu falei, lembrando, eu não coloquei. Não foi eu que adaptei. Já peguei elas adaptadas. Então, eu não quero arriscar a vida delas recolocando novamente na água doce. Então, elas continuarão aí. Entendeu, pessoal? Então, sobre as molinésias de água doce em aquário marinho. É isso. Está aqui a prova. Dá pra ver. Bem curiosinha a garota. Dá pra ver que ela não está sobrevivendo, não. Está vivendo. Entendeu, rapaziada? Então, é isso. Molinésias de água doce em aquário marinho. Falou? Um abração a todos. Não esqueça de se inscrever no canal. Compartilhar esse vídeo. E o principal. Dá um curtir aí, para cada vez mais, esse canal possa crescer. E está ajudando o canal. Deixa o seu curtir aí, galera, para ajudar. Ok? Um abração a todos. E até o próximo vídeo. Fui.